Eu vou participar de um campeonato com uma das meninas e ela me convidou, chamou, perguntou quem queria. A gente vai começar no beginner, né? Tô saindo de casa, hoje é domingo. Tô falando baixinho, porque hoje é domingo e é muito cedo. Pelo menos pra um domingo, né? São quase 8 horas da manhã. Eu queria estar dormindo. Eu não vou nem tirar o óculos, porque assim, minha cara tá de sono total. Mas eu marquei de jogar beach tennis, então eu tô indo jogar beach tennis. Fica 10 minutinhos aqui de casa e eu geralmente faço aulas às quartas-feiras de beach tennis à noite. E aí eu conheci a Fabi, né? E a gente tá indo pro... Eu tô indo. Eu e umas amigas, a gente tá indo pro condomínio dela. Tem uma quadra de beach tennis. Então eu vou mostrar pra vocês que é bem legal. Eu, quando morava no Brasil, eu nem conhecia o beach tennis. Não era um esporte. E olha que eu fazia todo tipo de esporte, mas eu não conhecia beach tennis. Então eu vinha conhecer o beach tennis aqui nos Estados Unidos. E é engraçado, né? Porque é uma coisa bem, assim, de brasileiro. Aqui, né? Os americanos mal conhecem beach tennis. E é isso. Bora. Cheguei aqui. Olha que maravilha esse condomínio. Lá na frente tem um outro... Tem um outro lago aqui, o clubhouse. E as meninas estão na quadra ali na frente. Eu tô cheia de coisa na mão. Tão mal tô conseguindo gravar. E as meninas estão na quadra ali na frente. E as meninas estão na quadra ali na tarde. E as meninas também estão na quadra ali na frente. Sa Eu estou gravando, tá? Mostra isso, todo o seu talento. Estou indo embora, estou morta, estou morta com farofa, foram duas horas jogando beach tennis, eu estou curtindo muito jogar, então já marquei aqui, eu vou participar de um campeonato com uma das meninas, e ela me convidou, chamou, perguntou quem queria, a gente vai começar no beginner, que seria iniciante, então estou super animada, e é isso, vou embora e vou mostrar um pouquinho desse condomínio aqui para vocês, que é lindo, eu estou apaixonada, eu queria morar aqui, com uma quadra de beach tennis ainda, nossa, perfeito. Então, eu vou gravar aqui, eu vou gravar aqui, eu vou gravar aqui, e aí 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 Então, por hoje é só e até a próxima!